Dedicada amizade hoje, hoje, meus amigos, hoje pra você, meus amigos, meus queridos amigos, pessoas que eu amo, pessoas que eu sempre amei, pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas que simplesmente moram no meu coração, fazem parte da minha autobiografia, da minha biografia, da minha vida, essa vida que está chegando aos 50 anos, completa agora dia 25 de junho, 50, né, pra poder fazer mais 50, porque eu quero chegar aos 110, se eu tiver coisa pra fazer, e físico pra aguentar, amizades. Por que falar sobre isso? Porque eu tenho encontrado muitas pessoas, principalmente na internet, que eu não vejo a mais de 25 anos, a 20 anos, a 10 anos, a 5 anos, pessoas que eu adoro e que eu amo, e muitas vezes eu fico pensando assim, por que a gente não está se encontrando? Porque a amizade, que é o papo de hoje, amizade é uma questão de produção, é isso, amizade é uma questão de produção, você tem que pegar o telefone e marcar, ligar com as pessoas, procurá-las, marcar um almoço, um churrasco, para que a parada seja uma preguiça, a gente está ficando preguiçoso de marcar as pessoas. Eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente, e tem muita gente que eu não vejo mais, porque eu simplesmente moro no bairro do lado e simplesmente não pego o telefone e ligo para a pessoa, então a gente tem que ligar para a pessoa, ligar, produzir isso, ligar, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, a pessoa não me liga, a pessoa não me telefona, uai, então liga você, por que não? Liga você, liga você, puxa você esse fio da amizade, porque a amizade é uma questão de manutenção, você tem que ter a manutenção da amizade, para ela poder seguir em frente, porque a gente, às vezes, fica um tempão sem encontrar a pessoa e a gente reencontra, ou às vezes a gente descobre que a pessoa realmente não tem mais nada a ver com a nossa vida e nem você com a vida dela, realmente a amizade foi uma amizade que teve o seu auge no passado e foi bom, está marcado, está tatuado no coração, na mente, na nossa alma, essa experiência valeu, está ali, fez você andar para frente, fez essa pessoa andar para frente também, mas agora não tem mais nada a ver, e às vezes tem sim a ver continuar falando com essa pessoa, às vezes redescobre a amizade, mas você, por que, porque as experiências são vacuos, sei lá, passam anos, dez anos, cinco anos, você reencontra a pessoa e você está melhor até para aquela amizade, às vezes você está mais preparado, inclusive, para desenvolver mais coisas com essa pessoa, com essa outra pessoa, tanto faz se homem, mulher, criança, tanto faz, porque eu tenho amigos, eu tenho amigos crianças, eu tenho amigos velhos, amizade é um encontro de almas, isso não pode ser desperdiçado, porque a vida passa muito rápido, então hoje o vídeo é dedicado a essa questão de que amizade é uma questão de manutenção, evidentemente você já tem uma amizade por alguém, como se não tem amizade por alguém, você vai fazer essa amizade, mas se você já tem uma amizade e você está reclamando de que não encontra essa pessoa, pega o telefone e liga, pega o telefone e liga, marca um show, marca um café, marca um encontro, até para você ter certeza se tem a ver reencontrar. Teve uma amiga, esse papo começou com uma amiga minha que eu não vi há muitos anos, e a gente se encontrou pelo Facebook, ela estava casada com os filhos e tal, mora em São Paulo, e falou assim, vem para o Rio, vem para o Rio, ah, tá, como foi, eu te ligo, aí eu vi pelo Instagram que ela estava no Rio de Janeiro, mas eu disse, ué, você não falou que ia me ligar quando estivesse no Rio? Ah, é, pois é, não sei o que, estou bem enrolado, ela falou assim, não, peraí, vamos nos encontrar, vamos nos encontrar, ah, não sei se vai dar, vamos tentar, eu estou super atolado, ela disse, não, de escola, uma horinha antes de ir embora para o aeroporto, e a gente tomou um café, vamos nos encontrar, e ela ficou comovida com isso que eu falei para ela, amizade é uma questão de manutenção e produção, a gente tem que se encontrar hoje, agora, ela arranjou uma hora, encontrei com ela e os filhos num café antes de ir para o aeroporto, e a gente se encontrou assim, hoje, a gente está se falando direto de novo, porque é isso, tem que insistir na coisa, então hoje, essa pílula é amizade, é uma questão de manutenção e uma questão de produção, viva Roberto Carlos, pílula que eu não posso cantar, porque eu ia cantar música, hein, mas não pode cantar porque ele fez essa música para o Erasmo, né, amigo de fé, irmão camarada, e esse vídeo hoje é dedicado, então, a todos os meus amigos queridos e minhas amigas queridas, de todas as idades, de todas as épocas da minha vida, até aquelas amizades com quem eu já briguei, porque, inclusive, as minhas principais amizades já rolou briga, vacos de um, dois anos sem se falar direito, e a gente se reencontra mais maduro e respeitando mais e mais o limite do outro. Beijo! E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico. E aí, tudo bem. Pô, assiste ele. Pô, assiste ele. Pô, assiste ele. Pô, assiste ele. E aí, pessoal.